Em meu coração Bate uma emoção Cristo prometeu e Ele não falhará Quando aqui voltar, me transformará Revestido de Sua glória serei Queridos meus vão ressurgir Não morte, não mais dor No auge da escuridão O céu se abrirá A luz da aurora vai entrar Dentro do meu ser O sol da meia noite Guiará minha jornada Contemplarei a face do Senhor Para sempre estarei com Deus 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 Quando Deus te amar Para ir ao lar Num piscar de olhos mudados serei Novo coração, nova emoção E um novo nome também eu terei As vozes de milhões de anjos Vão anunciar Que o Rei vem vindo e está voltando Para me buscar A luz da aurora vai entrar Dentro do meu ser O som da meia-noite guiará Minha jornada Contemplarei a face do Senhor Para sempre estarei Com Deus Com Deus Para sempre Sua face eu vejo Para sempre Sua face eu vejo Verejo A luz da aurora vai entrar 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 Música Música Obrigado.